Meus irmãos, veja que fim teve a cantora Amanda Vanessa após o trágico acidente Através desse acidente impactou milhares de vidas Gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito da cantora Amanda Vanessa O grande testemunho que ela nos deixou Uma cantora que tem os seus hinos inspirados pelo Espírito Santo de Deus Que eu posso dizer que realmente é uma cantora que louva e adora o Senhor Reconhece os atributos de Deus Ela faz parte da igreja que eu congrego, certo? A Assembleia de Deus Campo Recife Onde o pastor presidente é o pastor Ailton José Alves E a gente sabe o que aconteceu com Amanda Vanessa E eu gostaria de contar um pouco aqui De um testemunho, certo? Que eu vivi E os hinos da Amanda Vanessa me ajudou muito nas horas mais difíceis E eu gostaria aqui de contar um pouco deste testemunho para vocês Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o canal Já deixem o seu like E vocês que não conhecem, inscrevam-se Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário Saulo Ataído Oficial Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar em todos os bairros da cidade do Recife E em todas as cidades do estado de Pernambuco Afim de ocasionar um grande avivamento sobre o estado de Pernambuco E é sobre isso que eu quero falar Sobre avivamento Meus amados irmãos, a cantora Amanda Vanessa Ela já vinha fazendo sucesso, certo? Exaltando o nome do Senhor através dos seus hinos E eu gostaria de contar um pouquinho aqui Mostrar um vídeo, certo? Um pouco do testemunho dela E em seguida eu gostaria de contar o quanto A Amanda Vanessa impactou no meu viver Preste atenção a respeito desse testemunho Eu amo muito a casa do Senhor Tanto que eu sou um milagre E eu nasci morta, né? O médico pediu pra minha mãe escolher Ou você ou a criança Eu tive infecção generalizada Fala, gente Aí o médico falou assim, olha Não tem jeito pra criança Só que tinha uma enfermeira Cristã E ela falou assim, mãe Faça um voto a Deus Eu sou um milagre Desde o vento da minha mãe Aí, aí, tava colocando uma música Na casa da minha avó Que é daqui do Recife Ela já não é mais viva A criança de Oliveira A música falava Confia no Senhor e ora Confia no Senhor e ora De joelho e a face no chão Eu disse, avó Isso é o quê? Orar com a face no chão Ela disse, avó Minha filha Ela ia orar com o rostinho Ora com o rostinho no chão Ora a Deus Ela falou pra mim Aí eu comecei a orar em casa Com a face no chão Aí a minha irmã disse Eu disse, mãe, Amanda Não sei Minha irmã, acho que minha irmã Era mais nova Eu não lembro Eu lembro Eu disse, mãe A Amanda tá De madrugada Ela fica orando no chão Deitada no chão Então tá deitada, tá orando Minha avó me ensinou a orar Eu fui orar Aí de repente Passou uns dias Aí passou a campanha evangelizadora De domingo Na minha casa Aí eu chamei As mães E as irmãs viram pra senhora Pra senhora ser crente E ela foi feita naqueles dias Bem, meus amados irmãos Testemunho bastante importante Da Amanda Vanessa Quando aconteceu esse fato com ela Eu trouxe aqui uma notícia Dando, infelizmente Dando essa triste notícia A todo o público do meu canal Certo? Que a Amanda Vanessa Tinha sofrido um acidente E o estado dela foi muito grave Certo? Mas eu gostaria De Atentar você A uma informação Sobrenatural Que aconteceu Nesse dia Através Desse acidente De Amanda Vanessa Tudo bem Atingiu a saúde dela Oramos por ela Sentimos muito Pelo que aconteceu com ela Mas isso também A gente tem que observar Que foi o querer de Deus Para a vida dela Uma coisa que eu observei É que quando isso aconteceu Amanda Vanessa Ganhou Milares de almas Para o Senhor Jesus Houve uma Houve uma Comoção Nacional Tanto que chegou A rede nacional Preste atenção Realmente precisa De uma intervenção Agora se você Acredita Coloca Amanda Nas suas orações Se você não acredita Não tem problema A gente respeita Você é muito bem-vindo Mas aí coloca ela Na sua torcida Torça por ela Porque ela Está realmente Numa situação Muito difícil Tá aí minha gente Realmente Ela passando por Essa situação Muito delicada Passou por uma cirurgia Agora cinco horas De cirurgia Nossa torcida As nossas orações Pela Amanda Vanessa Houve uma comoção Nacional Por causa desse Acidente E a comoção Não foi para Idolatrar cantor Como eu falo Muitas vezes Aqui no meu canal Não foi para Exaltar cantor A comoção Foi porque Aconteceu isso Com essa jovem Cantora Certo E através Desta comoção Os hinos De Amanda Vanessa Direcionado a Deus Exaltando os tributos De Deus Começou a entrar Em milhares E milhares De casas Pessoas Que nem conhecia Amanda Vanessa Começou a conhecer Pessoas Que nunca Escutaram os hinos De Amanda Vanessa Começaram a escutar E a partir Da Audiência Que esses hinos Tiveram Muitas almas Aceitaram A Jesus E o nome Do Senhor Jesus Foi glorificado Na vida Da cantora Amanda Vanessa E eu gostaria De contar Um testemunho Pessoal Ano de 2020 Eu Tinha perdido A minha mãe Certo Tinha perdido O meu filho Foi um ano Do luto Para mim Eu não sei Como eu entrei Numa depressão Foi Deus Me segurando Certo Eu trabalhava De iFood Certo Andava Toda a região Metropolitana Do Recife De moto E O hino É adorar O nome do hino De Amanda Vanessa Falava muito Comigo Pelas madrugadas Que eu trabalhava Pela madrugada Certo Nas ABRs Nas avenidas Entregando Pedido Meu coração Estava Estraçalhado Em pranto Porque tinha perdido Meu filho E tinha perdido Minha mãe Em menos No episódio De menos de seis meses Perdeu os dois E em pranto Esse hino Falou muito Comigo É adorar E tem uma parte Desse hino Que fala assim Mesmo Na hora do pranto É adorar A Deus Mesmo Na hora do pranto É adorar A Deus E esse hino Falou muito Comigo E esse hino Eu nem conhecia Só passei a conhecer Depois Desse caso Com Amanda Vanessa Então meus amados irmãos A gente orou Para que o senhor Livrasse ela da morte O senhor livrou Ela está aí Glória a Deus Parece que está Para receber a alta Certo Mas eu queria Deixar esse breve Testemunho aqui Através desta Comoção Nacional Que teve Por causa Dessa tragédia Milhares de almas Conheceram O senhor Jesus Milhares de almas Aceitaram Ao senhor Jesus E eu Na época Estava Em pranto Mas em nenhum Momento Eu questionei A Deus Nenhum momento Eu Blasfemei Contra Deus Muito pelo contrário Através Do hino É adorar Da Amanda Vanessa Eu no meu Pranto Comecei a adorar E exaltar O nome Do senhor Jesus Então Que o nome Do senhor Jesus Seja Glorificado Amém Através Da vida Da sua Serva Amanda Vanessa Meus amados Irmãos Esse foi o Testemunho Eu peço Para que vocês Compartilhem Se você Foi avivado Pelos hinos Da Amanda Vanessa Compartilha aí Realmente Irmão Saulo Comente Realmente Irmão Saulo Nesse tempo Houve um grande Avivamento Na minha vida Nesse tempo Eu adorei a Deus Nesse tempo Eu chorei Busquei ao senhor Eu tenho certeza Que houve um grande Avivamento Da vida De muitos cristãos E Muitas pessoas Que eram do mundo Aceitaram a Jesus E aqueles que estavam Afastados Voltaram Eu tenho certeza Disso Então gostaria De contar Essa experiência Esse testemunho Através Da vida Da cantora Amanda Vanessa Com certeza Ganhou muitas Almas Para o senhor Jesus Meus amados Irmãos Desde já Eu peço A oração Ore pela Irmã Vanessa Amanda Vanessa Ela precisa Das nossas Orações Não deixe De orar Não deixe De incluir O nome Dela Nas suas Orações Porque ela Precisa É uma Serva Do senhor Eu posso Dizer Posso Estar Falando Aqui Com toda Autoridade Que eu sou No youtube No facebook Nas redes Sociais Que ela É uma Mulher De deus Então vamos Estar orando Por ela Ok Bem meus amados Irmãos Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Deu like Inscreva-se No meu canal Ative todas As notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem Com Deus Tchau